Música 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 É tarde da madrugada, vivo às noites, sem tempo, só de nada Misturando suas coisas e mãos, tudo vai bem, é assim que sobe o seu nome Viver no seu suor, e eu lhe pergunto Sai da cabeça, sai, sai da minha vontade No descanso, me desperto, nada serve sem ela Quando eu não te vi, não vou por te beijar Quem se vê, não me enxerga, não me enxerga, nem sei se foi o meu peito melhor No descanso, me desperto, nada serve sem ela Não me enxerga, 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 nem sei se foi o meu peito melhor Não me enxerga, 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 não me enxerga E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigado Agora é o seguinte, a gente vai começar o balanço Sempre em cima daquela pergunta, né França? Tem alguém aí que gosta de novos baianos? Meu coração é igual, minha cara é de carnaval, meu coração é igual Já que eu explico, tem uma série de quatro lembras de amor Isso eu não te quero, eu sou pra caber na sua paz Um campo grande, um campo grande Um campo grande Eu não mato a boca, eu vindo coca-me, coitada Olha só, eu não mato a boca, eu vindo coca-me, coitada Minha carne de carnaval, meu coração é igual Minha carne de carnaval, meu coração é igual Minha carne de carnaval, meu coração é igual A na volta chegando Daqueles que me tem uma seta e quatro letras de amor Não sou de pé, não sou de pé, não sou de pé, não sou de pé, não sou de pé Mas eu faço um campo grande, um campo grande Um campo grande real, um campo grande real Eu não mato toda, eu vivo em volta de um de coitado Eu não mato toda, eu vivo em volta de um de coitado Eu não mato toda, eu vivo em volta de um de coitado Eu não aguento, eu não vou te ouvir, eu não vou te ouvir Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento